Você está me olhando lá para o retrovisor? Cadê o cara? Está lá na estação? Já foi. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Luiz. Dá certinho, né? Para chegar um e vir o outro, né? Eu falei para você, ele vai entrar aqui e vai vir o outro. Com o leite, passei, passei. Passou. Essa é a cargueira também, Luiz? Ah, mas está carregado também, viu, Luiz? Ah, olha lá. Olha o chumato. Luiz, solta a chumata assim porque está fazendo força. Não brinca não, mas é carregado combustível. Olha, como é que ele se controla assim, hein? Para dar certinho, hein? E, Tico? Como ele se controla para dar certinho? É, dá certinho. Para chegar certinho, viu? Ele parou agora, viu? Gozado, mas não, Luiz. Mas cabe combustível, hein? Ui, rapaz. É grande, hein? Nossa. Olha que tamborzinho da hora, aí, ó. É. Que tamborzinho que é bom. Nossa, olha que tambor. Mas é grande, hein? Gente, cada barrilzão, hein? É. Vale combustível, né? Pois é, não, hein? Ele é tão lindo, cara, aqui, rapaz. Olha só. Olha só. Olha só. É, olha só a buzinha dele, né? É igual a outra. É, olha só. É, olha só. É, olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.